Bem-vindo ao canal Coisas do Meia, eu sou o Paulo Meia e hoje vou mostrar para você como eu posturi. Este armário aqui, ele é um armário feito todo em madeira de eucaripto e feito com venezianas. Essas venezianas são usadas, eu desmontei elas e diminui, elas eram de um tamanho muito maior, aproximadamente 1,20m e eu reduzi elas para um tamanho de 80cm, para que servisse em cada porta. A largura delas é 36, 36,5 e 37, varia um pouco de tamanho porque eram as que eu já peguei prontas. Este, então, ficou assim as portas. Para fechar as portas, eu utilizei conector magnético, eu usei um trinco magnético. Então aqui sobre o armário, ele é um armário que não tem fundo. Ele não tem fundo, olhando lá para trás a gente vai ver que ele não tem fundo. porque foi assim que foi feito o pedido dele. Ele é um armário que vai ficar embutido na parede, por isso ele não tem fundo, porque ele vai ser utilizado para guardar botijões de gás. Então acabou ficando sem fundo ali, porque a parede onde já tem encanamento do gás e tudo mais, foi assim que o meu vizinho pediu. Aqui em cima, eu fiz ele com assoalho de eucalipto e depois eu lixei com uma lixa, com uma lixadeira de cinta, para deixar esse aspecto rústico e fiz a finalização dele com, de todo ele, não só do tampo, com Sten na cor Sten transparente. Agora que você já viu, então vamos à construção. Música 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 Então, gostou do vídeo? Clique em gostei, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal. Eu vou deixar aqui do lado, aqui do lado, mais alguns vídeos, mais algumas sugestões de vídeos para você. E dê uma passada aqui pelo canal, porque tem muito vídeo legal e você vai gostar. Então agora, muito obrigado e tenha uma ótima semana. Música